Tá com você? Tá com você ou você passou aqui? Não, tá comigo. Fala galerinha, beleza? Uma rodinha aqui, ó, de coleiro. Nosso Pinheiro, Zararaquara. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Viu? Viu? Aqui na família está bem errada, os caras estão vendo. Eu esqueci de comer eleitora. Agora já era, agora segura, hein, Flavio? Segura, hein? Entendeu? É, abriu. Deu, mas já era. A outra, ó, só cortando. A coleirinha é boa, hein? Caramba, velho. Não semei, não faz nada, não, tá vendo? O maior é começar a cantar ali, estressado. Olha. 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 Viou as costas para escolher ele. Tá mandando ver, né? Olha lá. Olha, a coleirinha é sensacional. Olha, em um canto, em casa, hein? Mira, pau. Um canto, tipo. Não. Não. Já quero acomodar uns aos altos na casa da mateira, né? É, é muito forte. Tá gravando, cara? Tá gravando? Tá gravando, Rogério? Meu canto deu três cantos, é, vovó. Dá quase pra levar na roda. Vem filmar aqui o espelho. Filma aqui, ó. Do Rogério. Tá cantando? É, ó. Ele cantou bem. Ele cantou também, rapaz. Ele tá focado, né? Ah, ó. Virou cia da linha dele e tá com graça. Femear num canatal, o que você faz aqui, ó? Femear num canatal, o que você faz? Frente. Saca a zona, amigo, branca. Tá vendo? Fé olhando. Tá vendo? Fala aí, tenei lá. É, tenei lá. Trata deu. Não tá, eu não sei. Ela vem aqui, vai pra ele agora. É, não sei. Fica na fioja. Lá no teu já nasceu o fiote. Ela chocou no batiinho, que ele tá com fio, em cima do pilar, tá? Fim mac decentinho aqui, né? Hiiii. É, deu, deu um pouquinho. Pera aí. Vamos deixar, vamos deixar a bola. Fica na bola. . . . O que é que a gente está vendo aqui? O que é que a gente está vendo aqui? Não dá pra cantar, né? Tira, tira! Tira, tira! Não dá pra cantar, né? Olha! Olha! Estou segurando por lá, né? Entendendo? Não dá pra cantar. Você vai dar as pretas da mulher dentro da dentro? Estava tomando banhinha. Mas que hora, pia? Desde que hora está tomando banho? Não, é igual ele. Demora uma hora pra tomar banho. Mas aqui, olha, olha. Não cantou assim como o Dias Tarei. Nunca cantou assim como o Dias Tarei. Nunca cantou assim como o Dias Tarei. É louco. Falou que cantava na roda. Uma pressão com 30, com 50 coleirinhas na manhã. Um monte de passagem vai cantar. Não canta nem com 5. É, né? Eu vou levar na roda, né? Essa vergonha, ó. O Dias Tarei vai doar, né? O Dias Tarei começa a... O Dias Tarei, ó. O Dias Tarei, ó. O Dias Tarei, ó. Nossa Senhora. O Dias Tarei, ó. O Dias Tarei, ó. O Dias Tarei, ó. Duas? Tem brincadeira, ele andando um B, ó. Onde foi, Dias Tarei? É João Vibes aí, hein? O Dias Tarei? O Dias Tarei fica bravo, cara! É, mas aí, assim, não vi hoje tá acontecendo aí! Eu vou mostrar a coleira, fui mostrar minha coleira pra ele, pra dele, né? Brigou, tal, na covilha e as costas dele, assim, eu fui até louca, cara. Cara, velho. Hã? Pagou o carro. Pagou um café, você quer acordar, mano? É um rádio aí, velho. Pega aí, mano. Ah, bem bonito. Hum? Parece que ele fumou pedra, né? Parece, né? Entendeu mesmo? Virei à noite, cara. Virei à noite, cara. Virei à noite, velho. Virei à noite, velho. Virei à noite, velho. Olha, aqui é uma coleira forte pro macão, assim, mano. Nossa, mas começou pra puxar a pena, já sumi com ela. Aqui, você ia vender também? Não. Você mandou um pra mim? É. Qual que é? É. Começou pra puxar a pena, já é a coisa mais linda. Tô comendo as pernas, já tá sumi com ela. Ah, que rico o celular. Vai dar um incêndio, velho. Vai dar um incêndio lá. Não tá, desvitei, dá mesmo. Vai. De sete a onze, assim, direto, não fala. A noite toda, mano. Eu tirei do carro ontem à noite, tirei, ela escutou a onça, mas já foi de andar um dia. Vem aí. É mais rápido que essa entrei, né? Não é? Fimei a capreta, né, mano? Ah, mas isso é melhor. Olha, isso aí é bem melhor, né? Mais rápido. Tá alcançando de caralho, viu? Tá com. Eu vou dar uma fêmea nessa colhera, né, João? Boa, hein? Vai dar o quê? Vai dar a fêmea nessa colhera aí. E qual? Tá aí. Tá correndo muito. Não, isso aí canta. Se tirar ali e pôr na encheira, canta. É? É porcaria mesmo. Ah, não, ele canta limpinho. Tem cantão? É. É? Cantão? Não, fala do... Tem outro matéria lá. Você tem também? Você tem também? Eu era por isso, também agora tem. Ah, tem um monte, então. É. E aí? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 . 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 E o gelinho, mais uma camisa aqui Ai lá, está por levar a 200 rodas aí A gente está daqui, tem tão caro, está daqui A gente tem meio horinho, a gente nem perdeu Ah, vai ser doido É, não tem como esse negócio É, vamos passar só uma hora A gente tem E aí, Rony Vai dar o gás na coleira? Olha! Deixar ela vai cantar o dia inteiro, de aberto Se você vai chorar, eu vou chorar Se você vai chorar, eu vou chorar Se você vai chorar, eu vou chorar Se você vai chorar, você vai chorar Se 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 você vai chorar É, a cabeça não está chorada Eu deixei, deixei junto da fêmea Nesse dia que eu viajei Nem eu ganhei ela hoje Um monte de casa cantando E você mexeu no copinho Sete Nossa! Teve mais que eu, mano Chegou o Maidou agora Pfff Essa daí, rapaz Você já vai chorar Você já vai chorar Um moço no macarrão Mas eu não Um cigado bonito Leva Que eu não aguento mais Pega pra ele presente Tá onde Se buscar uma fêmea lá nele também Pra mim é a pessoa Lá não é 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 Isso aí É verdade Não é É Olha, Rogério quase sortou ele, hein? Quase? Quase sortou, hein? Você vê, né? Começou a pressionar a cabeça dele, quase sortou a mulherinha aqui, ó. Aí tava o cara do... Não, Fred, você quase sortou a mulherinha. Ficou forte. 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 Eita, bateu bem. Ficou forte. Ficou forte. Ficou forte. De大哥, fica... re 파�is. Cantando z ifcos... Já tentou, um, OUTLAJERORISM, C緒io, Ficou forte. Saia que o Fá no campo. É basicismo. É basicismo. Mas o cara está vendo no coche. Aqui, aqui, o cabanço. Você tem fãzinho? Você tem fãzinho. Está ali que é lindo, por exemplo. Sim. Eu fiquei levando lá para o cara lá, eu vou entrar aqui e eu vou mandar ele ilustrar. Mas o que vem é todo da rua? Não vou para o que vai ter aqui, não? Quando ele vai na marcação. Que bom, velho. É demais isso aí, mano. Ficou a 113, mano. Aí, irmão, é 114, essa aí. Cadê 114? Já corre pra dentro, né? Ah, se fosse a verde, se fosse a verde, ia ter um encado, né? Ele tem gel? É. Então, né? A verde, a boelha, a boelha, a boelha, a boelha não pega, não. É, a boelha é bacana. Já fala que é... Não, não, não. Não, não, não. Ganha dinheiro, né? Eles contam todas e colocam... Não, tá lá, né? Não, tá lá, né? Não, mas já foi. Aí chega aí, não sei não, não é melhor não. Calma aí, ó. O que eu tô no carro? Não, não, não. Quem é o dono? Não, não, não. Quem é o dono do carro? Isso aí, ó. Esse daí, ó. Esse daí tá sentado aí. O que eu tô no carro? É, né? É, né? É, né? É a hora que eu cheguei, que você tá louco, mano? Mas lembra aquele dia também? É, mano, ficou meio dia ali, conversando, batendo papo. Tá gritando outro lado, hein? Acho que a tomateira é forte, ó. Caraca, só os encarniões. Esquentou que os passarinhos agora tá... Tá rasgadinho, né? Quer lá? Tá rasgadinho aqui ainda. Olha... A fardeira é um velho, hein? Falada aí, pegou uma hora né mano? Fala! Olha lá! Já WWWrell tá junto aí, meu dedeira vai sair primeiro, né? E aí O dragão, o que é que é essa aí? É lá em cima, mas é chão. É do bicão, não é? Só que eu escutei, fala aí, não é, Zé Luzão? É, mas é o Zé Luzão. Foi minha filha, ela tá cantando. Foi minha filha pra caramba. Mas a gente não olha, pô.